Salve, salve galera! E é neste calor infernal que o Naraka traz mais uma atualização e com muitas novidades. A gente tem bastante coisa legal pra chegar no jogo hoje, tá? Então a atualização acontece hoje, terça-feira, dia 26, das 8 da noite até a meia-noite, como sempre, tá? São ali 4 horas de atualização e a gente vai estar em live a partir das 9 e vai acabar pegando tudo que mudou. Então se você quiser conferir tudo em live depois, quando chegar no game, coloca lá com a gente. Mas o que vai chegar de fato no jogo, vou comentar aqui, vamos ler o patch notes, falar sobre buffs, nerfs, coisa nova boa chegando. Então, bora lá! Começando aqui, pessoal, vamos lá! Novo conteúdo, pergaminhos míticos aqui, novo evento, tá? A gente vai ter um novo evento aí pra gente pegar, são como se fossem páginas, são 8 páginas de pergaminhos que vão ser liberadas com o tempo. A cada dia provavelmente vai liberando um. O evento vai acontecer do dia 27 a 18 de outubro e a gente vai poder pegar várias coisas lá dentro, tá? Lá dentro a gente consegue conferir melhor, aqui não fala sobre os prêmios, mas a gente ganha vários prêmios ali, né? Durante a brincadeira como um todo. E sempre bem legal, sempre dá skins, dá moeda do herói, dá dinheiro. Então, mano, não se preocupa, coisa boa tá vindo. Ajustes do herói, azar, bufada. Ela tava meio nerfadinha de certa forma, mas agora ela vai ser bufada pra animação da galera. Ajustes feitos na Ultimate Chain Supressão, tá? Se não me engano é a terceira versão dela, é o Suprimir Chain, Sainte e Chain Link Supress. Tanto no F como na Ultimate, a gente vai ter ali uma alteração. Reações inimigas otimizadas quando atingido pelo movimento. Então, só vai aqui, nesse caso não foi bem um buff, foi só um ajuste, né? Otimizou as reações do inimigo. E aqui sim é um buff. Reduziu ligeiramente o intervalo entre um golpe e outro. Então, agora ela vai poder encaixar um golpe melhor de um pra outro. Reduziu o tempo de escalonamento após o último ataque. Então, ela vai poder escalonar mais rápido de um ataque pra outro, tá? Coisa simples, tá? Como eu falei, eles não entram muito em detalhes sobre esse tipo técnico de coisa. Se foi 0.3 milésimos de segundo, quanto que foi, mais a gente consegue ver em jogo depois se isso daí teve uma grande mudança ou não, beleza? Outra coisa interessante é que agora vai ter lança e cajado. Staff e lança. Sabe aquele combo duplo que a gente tem, que vocês estão vendo aí na tela do montante, com a Glaive? Então, agora a gente vai ter a mesma coisa, só que pra lança e pro cajado. Aí você me pergunta, você, cara, como que vai ser isso? Não sabemos, não teve vazamento. Incrível, mas não saiu nenhum vídeo, nenhum trecho, nenhum nada sobre este mecanismo. E a gente vai ter que descobrir isso quando o jogo abrir e a gente vai dar uma olhada. Mas já tá disponível no jogo e eu quero ver como que vai ser, porque esse daqui vai ser bem da hora. Outra coisa, o Staff foi nerfado, tá? Aqui tá funcionários, mas é Staff, tá? O bastão, no caso, foi nerfado, reduziu o dano do combo, tá? Clutter Strike do Staff, reduziu o multiplicador do combo, na verdade, Antes era 3,22 vezes 2, pra 1,30 mais 5,14, tá? Então, mudou, tá? Modo Showdown foi excluído. Isso daqui não funciona para o modo Confronto, tá? Ajustes de combate. Agora aqui, um buffzinho interessante pra quem gosta de combate. Reduziu moderadamente os pontos de desengage concedidos por acertos de Grappling Hook e Scale Rush. Então, quando você acertar um Grappling Hook e uma cordinha no cara, ou você tiver um ímpeto, que é quando você tá pendurado na parede e dá uma lançada no cara, você agora vai diminuir moderadamente o ponto de desengage do cara, fazendo com que você consiga conectar um combo melhor depois. Aparentemente, essa é a brincadeira, tá? Então, é um buffzinho interessante pra combate, se quem gosta de combate, sim. Outros ajustes em jogo foram... Ajustou a prioridade de interação do mecanismo com objetos, pra evitar conflitos com itens descartados. Então, quando você estiver jogando o jogo item fora, pegando item, né? É mais ajustezinho besta, tá? Capture Beno Espírito, aquele modo lá do capturar bandeira. Foi adicionado um aviso no minimapa, pra reaparição do desafio e tal. Então, tipo, nada muito wow, tá? Calor pra caramba, gente! Focou! Aqui agora teve uma modificação, tá? Isso daqui, essa otimização do espectador de referência é o quê? Você agora tem uma modificação onde você tem uma opção a mais pra colocar ali no jeito que a câmera fica, quando você estiver espectando ali a brincadeira e tal, como um todo, tá? Então, é bem simples. Acho que a câmera vai ficar mais de ombro aqui, pelo que aparenta, mas se a gente testa isso em jogo, nada muito wow até o momento. Ajustes de correspondências personalizadas. O modo Omni Nightmare será temporariamente removido da sala personalizada. Então, você não pode mais criar a sala personalizada com o modo pesadelo lá. Atimizações lá no lobby, adicionando um recurso de interação rápida para visualizar a informação do jogador com o toque. Quando você chega perto de alguém, você vai apertar nele, e você, teoricamente, né, você via os status dele, você podia ver aquela pessoa agora, ficou mais fácil. Eles adicionaram quando você clica no cara ali, ficou mais fácil de você ver isso. O evento Herói Return, que seria o retorno do herói, vai voltar. E agora ele vai ser permanentemente. Então, se o jogador estiver offline por mais 14 dias, ele vai entrar no evento Retorno do Herói. Vai aparecer aquela loja, ele será iniciado após o login, né, e toda vez que ele logar ali, ele vai ganhar selos de renascimento e alguns bônus por ter voltado para o jogo. É aquele bagulho para recapitar aquele jogador que tinha abandonado o game ou que ficou 14 dias off. Com isso, você tem uma loja nova, com itens raros e tudo mais, e outras coisas mais legais, tá? Esses eventos aconteciam esporadicamente, mas agora é permanente e vai ficar no jogo aí para a galera que vai querer retornar. Caso você tenha abandonado, você já vai voltar com um bônus aí legal. Beleza? Treinamento livre. O estilo do menu do treinamento livre agora foi alterado, tá? A parte alteraram também. Agora você pode adicionar bots aliados lá, tá? Fica numa parte separada. Você vai poder adicionar bots aliados para você treinar com eles, não só com inimigos. Então, se você gosta de jogar de kurumi, essas paradinhas que você interage com outros caras, você pode utilizar agora bots aliados no modo livre. Beleza? Modos rotativos. Agora teremos modos rotativos além dos modos que a gente já tem. Então, vai ter dois modos novos rotativos que vão estar rotacionando entre os dois a princípio. O primeiro é surto das sombras, tá? E também o captura do espírito. Vão ficar intercalando esses dois. Eles são modos rotativos que vão rodar, eu não sei se semanalmente, tá? Mas agora eles vão estar lá. Vai ter a data bonitinha quando eu estiver dentro do jogo. Fala quando que ele vai estar disponível, ou quando não e tal. Você é só clicar nele lá, mas os modos rotativos voltaram. Adicionadas estatísticas da partida rápida ao herói. Então, tipo, antes não tinha lá, quando você tinha na parte de estatísticas, não tinha partida rápida, só tinha a coisa ranqueada. Agora vai ter de partida rápida também. coleção Star Collection. Sabe aquela informação que eu falei no último patch? Então, agora a skin exclusiva da Tessa Star, só vale para as skins astro, tá, pessoal? A skin Star vão ser possivelmente comercializadas no mercado da Steam a partir do dia 1 de outubro. Aí você fala, Ah, mas e a função do console? Você não pode. Uma pena. Mas quem é da Steam consegue comercializar a brincadeira aqui. Beleza? Então ela vai estar podendo a partir do dia 1 de outubro. Missões diárias. Vamos lá. Mudaram atualmente. As seguintes missões diárias podem ser concluídas no modo showdown. Então no modo confronto você também pode fazer as missões diárias. e agora todo dia vão ter viagem de 500 metros, acerte oito inimigos com gancho, viagem de 2 mil metros, causa 2 mil de dano, causa 1 mil de dano com armas de longo alcance e elas vão ser atualizadas automaticamente após a atualização, tá? Então vai sempre estar atualizando ali a brincadeira. Beleza? Outra coisa, sabe a versão deluxe, a Premium Edition lá, que é a Ultimate Edition que você pode comprar, que vem lancinha azul, skin da Matar e um monte de coisinha legal? Vai deixar o jogo. Então se você não comprou, se você ainda não adquiriu, tá? Você pode estar adquirindo ela até um certo dia, que é o dia 19 de outubro. A partir do dia 19 de outubro, saiu da loja e acabou. Eles pensam em trazer outros modos e outras edições de game pra trazer coisas novas e coisas legais pro game, mas a princípio essas skins e essas coisas da... essas edições vão sair fora. Beleza? Então, recomendo pra quem não tenha, comprar caso goste dos itens que vem nela, ou se não, é isso. Bem, pessoal. Ajuste no modo confronto, tá? Reduzir o ataque dos chefes no modo... Nas fases solos, então se você estiver jogando solo, os chefes são mais fracos, então é aquele bagulho de jogo quando você joga em equipe fica mais difícil, quando você joga solo, fica mais de boas. E a atualização da loja? O que vai chegar pra gente nessa loja de agora? São duas coisas, tá? O princípio vai ser essa skin da Zipin, que eu vou mostrar pra vocês. Essa skin da Zipin, chegou pra gente, vai chegar pra gente amanhã, vai chegar o cabelo, a roupa, e o item que altera tanto a ultimate como o F dela, tá? São itens novos, eu mostrei pro pessoal já em live, mas aqui no vídeo, pra que você não saiba, vai chegar aí, tanto o F dela vai alterar, vai criar essas florzinhas do lado aí, né, quando você bufar seu aliado, como, né, a flor no chão, sabe, aqueles itens que mudam ultimate, golpes, então, ela vai ter um agora, que é uma abraçadeira, tá? Que é essa abraçadeira de flores aqui, ó, que tá aqui. Então vai chegar tanto o cabelo, a skin, e a abraçadeira. São itens separados, e vão custar, vai ter provavelmente um kit lá na loja, que vai tá custando, que eu vou falar pra vocês. O preço padrão desse kit vai ser 4.600, mas agora, durante o lançamento, vai custar 3.000 de ouro, tá? Isso daqui é só 1.500, e meio de reais, mas é um item, junto com um item, que é um dos itens mais caros do jogo, que são os itens que alteram ultimates e skills, tá ligado? Então é interessante, interessante, de se ter, ainda mais se fosse um manzi ping, é uma skin bem bonitinha, e tá, poderia ser melhor, poderia, mas tá daorinha, tá gostosinha, tá bacaninha, tá bacaninha, tá? Pra lembrar, tem outras alterações de descontos e coisas novas na loja, outras modificações, otimizações do client, a gente tem aqui, aprimoramento gráfico, adicionaram a opção FSR2, tá? O AMD Fidelix FX Super Resolution 2, caso você saiba o que é isso, você já sabe, caso você não saiba, é um algoritmo que vai fazer o upscale das resoluções, fazendo com que possuem as resoluções mais da hora, mesmo tendo uma resolução mais baixa, beleza? Pra melhorar a qualidade gráfica da coisa toda, beleza? Integração de configuração, DLSS, NIS e FSR2 estão integrados nas opções de aprimoramento gráfico, os jogadores podem selecionar a melhor opção para a taxa de quadros e os efeitos visuais, então é isso, só vai poder escolher isso daí, tá, beleza? Otimização de estrutura de recurso, otimizou a estrutura de todas as armas, mecanismos e outros recursos para melhorar o carregamento de recursos e a eficiência operacional, otimizou a estrutura de recursos de todas as modas e acessórios, tá, coisa de lobby, tá ligado? arrumou coisa no lobby ali das armas, das paradinhas como todos. E fora isso, a gente tem correção de bugs relacionados a heróis, problemas no modo confronto com o Yuexan, problema com a cobra Ning também, tá, com a ultimate dela que era interrompida por movimento, tá, bugs relacionados às armas, a gente teve também o escalonamento de earthquake quando usava a souljade, né, no caso do terremoto, serial do montante de bater no chão, a gente tem também corrigido os problemas com a espada longa que às vezes você soltava energia, batia no cara e não jogava o cara, então é por isso que você não matou aquele cara, tá, não é porque você é ruim, é porque o jogo te trollou, tinha um bug ali, entendeu? É isso, a gente tenta acreditar nisso e se não for, tá tudo certo, beleza? E tem outros bugzinhas mais que aí se vocês quiserem dar uma olhada vai ficar aí disponível no Pet Notes pra vocês, beleza? Vai ter bastante coisa, vai ter coisa legal, fora isso, a gente tem outra coisa que vai voltar pra gente aqui agora é o evento de verão que vai ter também a volta da skin do Tarkadir de verão e o seu incrível tanquinho e teremos também a Kurumi, Legendary Outfit School, mais algumas outras coisas, né, que provavelmente vão vir do evento de verão pra gente, fechou? Então, o verão tá aí, estamos suando, calor pra caralho, então, quero saber o que vocês acharam sobre o Pet Notes, caso vocês tenham curtido, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, é nóis! Ou a gente se vê em live, né? Fui!